Fala galera, hoje a gente vai estar fazendo um serviço bem bacana aí A gente vai estar envelopando as colunas de porta Aqui, aqui E vai deixar bem bacaninha Eu vou ensinar a vocês como vocês podem fazer isso Pessoal, eu envelopava a carro, colocava isso firme E eu sei várias formas de colocar Eu vou tentar ensinar uma forma, mas tem outro jeito que é mais fácil para iniciante, entendeu? Mas dessa forma que eu vou ensinar a vocês também não é difícil Mas tem um jeito que é com água Água e detergente neutro Esse teto aqui inclusive foi o que eu envelopei Desse carro Então vamos ali para a mesa, eu vou ensinar para vocês como que eu faço Ó Geralmente Eu faço assim, ó Vou mostrar aqui para vocês Tem várias formas Eu uso a técnica que eu sempre usei, entendeu? Você pode medir um pedaço, corta um pedaço Mas eu já vou cortar os dois de uma vez, ó Eu vou cortar um pedaço com 19 centímetros Então eu corto bem maior, que é barato 19, aí ó, aqui vai dar menos, porque aqui é mais largo Aí eu vou cortar com 19, aqui dá 40 e pouco, quer ver? 44 Vou cortar com 47 Então eu vou cortar 19 por 47 Eu vou fazer os dois lados Presta atenção como é que é Deixa eu só achar a régua Acho que está aqui embaixo Está aqui Então, ó Para facilitar o serviço Não vai ficar com envelope na mão Você não vai colocar na lateral Você vai cortar um pedaço aqui, ó 46 Vou colocar aqui a régua, ó Você pode pegar uma caneta para marcar, mas não vou marcar não Porque eu vou fazer tudo Não precisa ter precisão exata Porque vai sobrar, entendeu? Aí, ó 19 por 46 19 por 46 não Vou cortar com 46 aqui, ó Corta numa madeira, né? Alguma coisa Aí, ó Agora eu vou cortar aqui, ó Com 19, ó Eu já vou cortar dos dois lados Vamos aqui, ó Se você não quiser desperdiçar Corta certinho Agora eu, como está sobrando bastante aqui, ó Vou pegar a superfície reta aqui Que é mais fácil Vou cortar com 20, vai 20 20 Aí eu venho aqui, ó Cortei 20 Aí, para não perder tempo, ó Vou ensinar outra coisa para vocês, ó Para não perder tempo Já vem e já corta do outro lado Para não perder tempo, entendeu? Porque tempo Quem trabalha com um igual eu Com sonho e acessório É dinheiro, entendeu? Opa Deixa eu puxar a lâmina para dentro Não tem problema não ficar certinho os cantos, pessoal Então, já cortei os dois lados, ó Agora eu vou cortar de trás Depois eu corto Mas eu vou mostrar para vocês Como que eu vou fazer aqui E, galera Tem vários jeitos de fazer Eu vou mostrar um para vocês Não é todo carro que dá para fazer dessa forma Tem uns carros Se você quiser pegar a borracha Desencaixa e enfia ela para dentro Mas esse carro aqui não Eu prefiro tirar assim, ó Ó Esse carro aqui, no caso Eu prefiro fazer assim, ó Ó, e outra coisa Essa técnica que eu vou ensinar Se você for fazer em carro novo Corta antes Você vai precisar de uma tesoura É... Uma tesoura Um estilete E... Se você for fazer a seca Igual eu vou fazer Aqui, pessoal Como eu puli Já está limpinho Eu vou passar só um álcool Eu vou dar uma pausa Ó Você está vendo aqui, ó Eu vou dividir Eu não posso dividir no meio Que é em ângulos Está vendo, ó Ó Aqui Deu ângulos Vai dar o ângulo certinho, ó Está vendo, ó O que eu vou fazer? Eu vou estar cortando Aqui no meio Deixa eu ver se eu trouxe o estilete, ó Ó Deixei com sobra aqui Com uma pequena sobra aqui Aí eu vou vir no ângulo Um pouquinho, ó Aí eu vou vir aqui, ó Ó Tome cuidado, hein, pessoal Se for carro novo Esse carro como é V Mesmo que pegar Não tem problema É igual eu falei Não precisa ficar perfeito Porque Aqui, ó Já cortou os dois pedaços, ó Podia cortar? Poderia Aí, ó Perfeito, ó E ainda tem sobra Pra dobrar pra dentro Aqui mesma coisa, ó Aqui mesma coisa Tanto faz Colocar aqui Aqui, ó Se eu quiser deixar Essa parte retinha Pra dobrar Pra dentro Não tem problema Tanto faz aqui, ó É Eu peguei aqui Eu não achei minha espátula De colocar isso no filme Porque, como eu falei Faz sempre que eu não faço Está guardado por aí Mas eu peguei uma réguinha pequena É Qualquer régua, certo Tem vários jeitos Igual eu falei Tem várias formas de fazer Como esse carro é mais velho Eu poderia passar o estilete aqui Também não teria problema Pra salvar devagarzinho O problema é que se você for fazer isso Num carro novo Você pode estar arranhando verniz Você cortou aqui Vou mostrar pra vocês, ó Agora você pega a régua, ó Ó Você pega a régua aqui, ó E coloca de uma ponta De uma borracha Até a outra ponta Até a outra ponta aqui, ó Ó Eu já tinha marcado Pra ver se a caneta Tava marcando Mas aí eu vou marcar de novo, ó Ó Não importa a cor do envelope A caneta marca Ó A caneta Um lápis Ó Ó Tá vendo aqui, ó Ó Não sei se vai dar a olhar Ó, ó Fez dois riscos aqui, ó Ó Ah, deu pra ver agora Dois riscos, tá vendo Tá perfeito Agora o que você pega e faz Pessoal, como eu não achei a tesoura Eu vou procurar depois Pra fazer a parte de baixo Eu vou Onde eu marquei aqui, ó Eu vou passar o estilete, ó Vai ficar perfeito também, ó Ó Ó Tá vendo, ó Ó Perfeito, ó O corte ficou preciso Com a tesoura também ia ficar, ó Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Eu vou achar a tesoura Pra fazer a parte de baixo Pra mostrar pra vocês, ó Ó Ficou perfeito aqui, ó O alinhamento aqui, ó Tá vendo, ó Até marcou aqui de caneta Mas não tem problema, não Ó Ó, perfeito, ó Eu vou colar Eu vou procurar a tesoura Pra marcar aqui embaixo E mostrar pra vocês Como é que eu marco Se eu fosse fazer meu carro É Eu meteria o estilete aqui e já era, ó Descolava aqui agora, ó Dobra um pedaço, ó Ó Dobra um pedaço Aí você vem aqui, ó Alinha aqui embaixo Não cola nada Você alinha Pega a régua Se você tiver dúvida Pega a régua pra conferir aqui, ó Aí, pessoal Ó Eu já sei que esse é o alimento Eu vou encaixar por debaixo da borracha Normal, ó Ó Eu tô Ó, você pode vir descendo, ó Puxando, ó Ó Não fica bolha nenhuma, ó Pessoal, eu já acabei colocando nesse lado aqui Acabei não gravando tudo Mas eu vou refazer aqui, ó É... Ó, primeiro passo Você dobra aqui Pessoal, eu tava fazendo a seco Mas não tava ficando legal Não tava ficando 100% Então, pra ficar 100% Eu vou ensinar pra vocês Toda a estratégia aí É bom que você... Olha, ó Ficou certinho ali, ó O alinhamento, ó Ficou certinho Então, eu coloquei esse pedaço a seco, ó Ó Vocês quinescentes Água com detergente Um burrifinho É... Se vocês puderem usar o neutro é melhor Mas o meu neutro tinha acabado aqui, ó Ó Cê... Cê... Cê grudou aquele pedacinho Ficou filé Aí você pega, ó E joga detergente neutro Sem... E aí você vai pegar uma espátula Pode pegar um cartão de crédito Alguma coisa E vai vindo assim, ó Ó Tirando essas águas Igual isso filme Ó Você pode ver que não ficou uma bolha, ó Ó Ó Tá vendo? Não ficou uma bolha Eu vou ensinar o segredo do corte aí Pra vocês saberem como é que é Ó Tá vendo? Ó Perfeito, ó Não ficou uma bolha Ó Ficou perfeito Não tem a... Ó, vou mostrar aqui, ó Não tem esse lado da porta aqui, ó E tem esse lado Tem uma abertura Não tem, ó Você vai... Como eu já coloquei do lado de baixo Você vai vir com muito cuidado Com muito cuidado O lado mesmo vai vir cortando É que essa lamininha minha tá meia cega Deixa eu ir esticando aqui Ó Ó Aí Ó Puxar devagarzinho pra não tirar o de baixo Agora, ó Sobrou esse pedaço Esse pedaço você vai dobrar pra dentro Depois seca Depois a água vai secar 100% Vai ficar 100% grudado Até secar a água Ó Vai dobrando com a mão Ó Ó Nem cortei aqui ainda Preciso cortar Ó Aqui dentro Mesma coisa, ó É Eu como eu tirei a borracha Vou cortar um pouquinho mais pra fora aqui, ó Ó Eu vou apoiar um dedo aqui, ó Ó Apoiei o dedo Ó Vou guiando assim com o dedo apoiado Sobrando um pouco Tem carro que dá pra sobrar bastante Tem carro que não É... Isso depende do carro Mas a maioria dos carros é essa... Esse sistema aqui, ó Deixa eu cortar aqui pra fora Ó Peguei o vinco da... Pode até cortar em cima da borracha Mas corte com muito cuidado Pra não marcar ela Deixa eu puxar desse lado Como vai ficar pra dentro Não tem problema, ó Viu, ó Já tá perfeito, ó Perfeito Agora, ó Se você quiser Se o seu carro for mais antigo Você pode vir com... Fecha aqui, ó Pra ficar igual a outra porta Fecha Você pode vir aqui Carrego aqui, ó Ó E passar o estilete aqui Que vai cortar Cortar devagarzinho Se não, você pode marcar com a caneta, ó Ó Eu vou passar o estilete Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó A marca da borracha aqui Vou passar a caneta aqui, ó Ó Ó Aí você pode vir aqui com a tesoura Tesoura, ó Tá marcada aqui, ó Não sei se vai dar pra ver na câmera Tá marcada Ó a marca aqui, ó A marca aqui, ó Aí você pode vir aqui Se você não quiser O carro for novo seu, ó Pode vir Descola O pedaço que você colou Vou jogar um pouquinho de detergente Pra continuar deslizando Pra não ficar... Pra tesoura não preguinar, ó Aí você vem com a tesoura aqui, ó Corta em cima da linha Perfeita, ó Agora você joga uma aguinha aqui de novo E vem, ó Ó Não vai ficar 100% com a tesoura Igual eu falei pra vocês Se vocês quiserem Também dá pra fazer de outra forma Dá pra vocês colocar a régua embaixo A régua tem que ser limpa, né Coloca a régua embaixo aqui, ó Até o vinco, ó Ó Vou ensinar a dar outra dica pra vocês Eu não uso nenhuma dessas dicas Eu geralmente eu passo estilete direto, ó Ó Você vai colocar a régua aqui Vai pegar outra régua, ó Tá vendo que é uma régua protegendo a lataria do carro? Mas eu acho melhor você fazer do primeiro jeito Ou corta com a tesoura ou corta estilete direto Ó Tô cortando, tô passando em cima da régua, ó Ó O corte fica preciso, ó Ó O pedaço saiu certinho, ó Ó Tá vendo que o corte ficou perfeito? Aí, ó De novo É igual esse filme Detergente, ó Perfeito Agora o corte ficou perfeito Entendeu? É como eu tô ensinando vocês Faz tempo que eu não faço isso Acho que tem uns 6 anos, 5 anos Que eu não mexo, uns 5 anos que eu não mexo com isso daqui Aí eu tô meio desaprendido, mas Ah, dobrou pra dentro aqui, ó É que tá com água Eu vou secar aqui Ou você pode secar com secador de cabelo ou com soprador Secou com soprador? Aqui, ó Ou você dobra pra dentro, ó Tá vendo, ó Ó Ó Ó Aqui, ó Aqui, ó O que eu costumo fazer, ó Como aqui é uma curva Eu dou uns talinhos aqui, ó Ó Dou uns talinhos, ó Tá vendo, ó Como vai ficar pra dentro, ó Pessoal, é fácil É que, igual eu falei pra vocês Faz tempo que eu não faço É Mas é bem simples daqui A borracha vai ajudar a grudar o resto, entendeu? É que tá com água Eu gosto de fazer seco Mas como eu tô desacostumado E esse envelope é preto Lisinho Então acaba aparecendo as marcas Eu vou finalizar de colar aqui Eu já mostro pra vocês finalizados Então, pessoal Espero ter podido ajudar Tem várias formas de colocar Eu faz muito tempo que eu não coloco Mas você pode colocar com água Ou com detergente Você pode colocar seco Só que a seco é mais difícil Tem que ter costume e tal É mais pra pessoa que tá sempre fazendo Eu, quando eu fazia direto Mas, igual eu falei Faz muito tempo que eu não faço Mas, mesmo assim Eu achei que ficou bem bacana Deixa eu dar outra dica aqui Pra vocês Aqui, ó Ó Se fica alguma bolinha Igual aqui, ó Aqui tem uma bolinha micro bolha, ó Ó Mas dá pra tirar, ó Você pega a ponta da lâmina E faz um furinho, ó Ó Vem, passa a espátula, ó Já não existe mais a bolinha Então, pessoal Quem puder compartilhar Deixar seu like Se inscrever no canal Ajuda muito Muito obrigado Em breve vai vir mais serviço aqui na Paraty Valeu Tchau